Fala aí galera, beleza? Voltamos aqui com a nossa série de Ravensmon, cara, o último episódio aqui, infelizmente, da nossa série que chegou ao fim, né? E é o seguinte galera, a próxima semana vai começar a série do Ravensmon Hero of Leaf Valley, tá? Que é a série que eu coloquei em votação aí no canal, o pessoal decidiu ele, então vamos fazer a gameplay dele. Ele é um jogo curto, cara, ele só dura dois anos também, mas tem a opção de você jogar além disso, mas eu não vou jogar além disso não, vou jogar só de dois anos, tá? Eu vou explicar um pouco melhor na série que vai sair na próxima semana, tá? Do Hero. Então, estamos chegando aqui no final da série do Ravensmon, cara, muito bom o jogo, mano. Putz, eu acho que eu vacilei um pouco aqui no final do jogo, porque é o seguinte, eu descobri que tudo que você faz na sua fazenda conta pro final do jogo, tá ligado? Por exemplo, se você colheu 200 tomates, 200 cebolas e 200 milho, você vai conseguir o final da cebola, do milho e do tomate, tá ligado? Então, o que que eu fiz? Eu só colhi 200 tomates, então eu só consegui o final do tomate, tá ligado? Tá, então eu vou dormir aqui, cara, pra dar o final do jogo, e essa série aqui, infelizmente, vai chegar no final, mas... Foi uma boa série, cara, eu gostei bastante desse Ravensmon, cara. Eu acho que é um Ravensmon necessário pra quem é fã de Ravensmon zerar, né? O jogo é muito bom. Então, meu pai, ele vai chegar aí, ó, ele chega na fazenda, junto com a minha mãe, eu acho. Ele dá um carão em mim, tá ligado? Ele fica muito brabo, mas beleza. Então, tem esse final aí, ó. Infelizmente, eu não consegui o melhor final do jogo, porque pra você conseguir o melhor final do jogo, você tem que ter 900 de felicidade, cara, eu não consegui isso. E tem que ter tido o segundo filho também, que foi uma coisa que eu não consegui também, porque você tinha que ficar entregando item pra sua esposa. Eu não sabia disso, eu não sabia que tinha que ficar entregando item pra ela direto aí. Acabou que a minha afeição por ela não ficou tão alta e ela não teve o segundo filho, tá ligado? Tipo assim, quando chegou na primavera, no final da primavera, eu comecei a entregar item pra ela, ela apareceu uma mensagem que ela tinha ficado grávida de novo, só que depois disso morreu, né? Nasceu mais filho e tal. Esse final é muito engraçado. Eu acho que esse final aí você tem depois de derrubar alguns ovos no chão, né? Esse final das galinhas. Coisa que eu fazia muito no início da série, quem não lembra, né? No início da série aí eu ficava derrubando os ovos tudo no chão. Era muito engraçado. Ah, o final dos tomates, né? O final dos tomates que... Eu colhi 200 tomates, né? Ainda bem que eu consegui esse final, cara, ainda bem. Eu acho que esse foi o único final de vegetais que eu consegui, né? Porque... De outras coisas que eu plantei aqui, eu acho que nada chegou a 200, tá ligado? Eu acho que esse tomate foi o único. Beleza, então eu consegui esse final aí dos tomates. Eu acho que o final da cebola é o mais engraçado, cara, que você entrega a cebola pros anões lá. Aí eles roubam... É muito engraçado. Esse final é o final da Eve, tá? Se você... Se você conseguir o melhor final da... Eu acho que essa cena aí não é o melhor final dela não, tá? Eu acho que o melhor final dela é... É quando a gente passeia na cidade, tá ligado? Beleza. Esse final você consegue tendo uma... Uma afeição com a Eve acima da média, tá ligado? Coisa que eu consegui. Eu acho que eu tirei 600 de felicidade com ela, tá ligado? Pouca coisa, né? Eu queria ter tido mais, né? Porque eu não sabia. Eu achava que como ela era minha esposa, ela... Ela sempre ficava aumentando a afeição, tá ligado? Ah, beleza. Aí tem esse final aí que... É quando ela me dá um beijo, né? Aí eu vou lá, ó. Coisa com o cachorro. Esse final é quando o nosso filho nasce, tá? Esse final é o... É o filho nasce depois, tá ligado? Porque é o seguinte, tem como o filho nascer antes e tem como o filho nascer depois. Aí quando o filho nasce depois, aí tem essa cena aí. E tem essa cena também dos... Que o nome dessa cena é Shields. Que são os dois filhos aí. E eu cuidando da fazenda. Que é, no caso, é o meu bebê que ele nasce depois do terceiro ano, né? Se ele tivesse nascido antes, eu acho que teria outra cena. É muito bom esse Ravestmon, cara. Principalmente o final dele, é muito legal. Essa cena dos Shields. Aí tem os créditos, aí vai... Depois dos créditos, tem... Dos créditos, tem outra cena, tá? Só passa... Passa bem rapidinho os créditos, tá? Os créditos, beleza. Então tá aí, galera. Nossa série aí, cara. Foi muito boa essa série. 42 episódios. Eu acho que o... O Ravestmon Hero of Leaf Valley vai ser o... O mesmo tanto de episódios dessa aqui, cara. Porque, afinal, o Ravestmon Hero of Leaf Valley, ele... Só tem dois anos também. Ele é baseado naquele jogo. Baseado não. Acho que é tipo um remaster. É tipo um remake. Pra PSP do... Save the Homeland. Ravestmon Save the Homeland, de PS2. Que o objetivo do jogo é você salvar a cidade em dois anos. Então, o Hero of Leaf Valley é o mesmo objetivo, tá? A gente tem que fazer isso. Então, o jogo só dura dois anos. Mas você pode jogar além disso, tá? Você pode jogar além dos dois anos. Você pode jogar até... Sei lá quantos anos você quiser. Mas a série do Hero of Leaf Valley, eu só vou fazer até o segundo ano. No caso, até salvar a vila, né? Olha aí. Grana. Aí eu acabei com duas vacas e duas galinhas. Resistência 200. Essa resistência tem a ver com as bagas do poder, tá? Quantidade de tomates pega. Ah, 220 tomates. Tá vendo? É por isso que eu tive o final do tomate. Se eu tivesse pegado 200... Mais de 200 milhos, eu teria também o final do milho. Aí tem também o da batata, 139, né? Que eu também não peguei 200. Tipo assim, esses finais... Esses finais das coisas que você planta... É... Que você planta... É... A maior afeição com vaca de rio. Tipo assim, esses finais... Putz, agora me fugiu o que eu ia falar. Beleza. Ah, esses finais tem como você fazer todos de uma vez, tá ligado? É só você plantar mais de 200 dessas... Desses negócios aí. Coisa que eu não fiz, cara. Vacilei, cara. Eu devia ter feito. Amor com Ellen. Beleza. Essa aí é o amor com as outras garotas, né? Amor com a Ivy. 670, no caso... Pra mim ter o segundo filho, eu tenho que estar com afeição. Parece que em 900. Aí super casa de madeira de luxo. Beleza. Crescimento do rancho, 18%. Eu não sei o que é esse crescimento do rancho, cara. Não faço a mínima ideia do que é. Felicidade, 515, né? Pontos do rancho, 310. Faça melhor. Beleza, então aí temos a cena final do jogo. É o nosso personagem aí na montanha. E... Meu bem, seja feliz sempre. E a nossa esposa falando com a gente, né? A gente fica olhando pra lua. Beleza. Aê, galera. Zeramos. Então, o jogo fica nessa cena aí infinita. Não tem como... Não tem como sair dela, ó. Apertando aqui. É tanto que é botão, mas não sai. Então é isso, galera. Próxima semana a gente vai começar a série aqui do... Hero of Leaf Valley. Eu espero que vocês tenham gostado dessa série, cara. Eu gostei bastante. Foi um jogo bem legal, cara. Me diverti bastante aqui fazendo vídeo com vocês. Então é isso, galera. Se você gostou da série... Deixa um like aí. Se inscreve no canal. E é nóis. Próxima semana, nova série aí do canal. Havestmon Hero of Leaf Valley. E é nóis. Valeu e fui! Tchau.